Instituto Credcitrus e Credcitrus Innovation Hub anunciam que a maior rede de inovação da América Latina está chegando a Ribeirão Preto. Vem aí, o novo Lab, powered by Instituto Credcitrus. Um ecossistema democrático para a inovação. São mais de 300 estações de trabalho, programas de inovação aberta, infraestrutura completa para empresas, startups, cooperativas, universidades e agronegócio. Tudo em um só lugar. O impacto vai ser imenso. Faça parte, vem inovar com a gente.